Oi gente, tudo bem? Oi, bom dia! Hoje a Mames vai fazer a sobrancelha e vai corrigir que fizeram uma besteira na sobrancelha dela aí ela vai vir aqui no salão da cunhada com a esteticista sobrancelista pra corrigir a sobrancelha e vai dar certo vai ficar linda, em nome de Jesus vamos lá, gente? personalidade, cabelo e corpo ó tudo que tem no salão corte, escova, tintura, progressiva, hidratação, cauterização, selagem, peiteado tem até massagem ó o salão da cunhada olha que lindo que é, gente ela é parceira do canal ó oi rô, dá um oi rô oi rô oi rô o que eles fizeram a pessoa, a mulher vem com a criança e tem lugar pra criança ficar olha que legal não é muito bem pensado? sim, a mãe fica à vontade se arrumando se fazendo unha tem manicure tem esteticista tem massagista tudo faz massagem modeladora e tem a cabeleneira que tá com vergonha ela tá morrendo de vergonha quem vê, pensa não é rô? eu tenho vergonha muita vergonha né? tem até roupa da de corpo ó tem trouxeram aqui no salão pra vender e tem olha o que que é esse? vestido? é um vestido olha que bonito ó esse aqui olha que bonito olha gente que lindo esse aqui que verde bonito nada de corpo ó mas agora a gente não pode gastar porque nós vamos viajar né? Oi gente olha gente experimentei não resisti olha que lindo tudo bonito se vocês quiserem vir aqui hoje o de corpo tá aqui tem que ver vira das costas ó só que tô com roupa por baixo né? só que pra quem tem o corpo tá bonito tem a cor vem meninas tudo bem? eu tô aqui na minha mãe olha a minha mãe oi olha nós aqui chegamos não fizemos a sobrancelha não deu a pele dela tá bem sensível ainda tá nascendo pele nova né? e tá bem rosinha ainda então não pode fazer sobrancelha e aí como o marido não veio almoçar hoje aonde eu vou almoçar? na mamãe só aqui ó tô ajudando ó minha mãe tá fazendo um franguinho ó restou restou comida francesa eu tô lavando alface que vai ter churrasco hoje aqui na minha mãe vou lavar rúcula já vou lavar pra gente almoçar e pro churrasco meu irmão tava mexendo no computador e o meu notebook pifou a tela a tela fica branca aí eu vou ter que trocar a tela e olha lá o que temos aqui um sobrinho lindo ele cortou cabelo hoje fala oi Mi dá oi ele cortou cabelo hoje olha como ficou lindo o cabelo dele ele é lindo e o Arthur tá aqui ó tá assistindo vídeo no Youtube tá assistindo o Jazz tá assistindo o Jazz Ghost no Youtube e nós vamos almoçar aqui na minha mãe que meu marido tá trabalhando e nós vamos agora deixando ir lá que eu vou ajudar minha mãe a fazer o almoço tá bom? depois a gente volta eu mostro a comidinha comida da mãe é uma delícia aí depois eu mostro pra vocês tá bom? tá a minha mãe coloca a linguiça pra cozinhar aferventar 15 minutos mãe? 20 20 minutos pro churrasco pra que a gente vai comer ó o trazinho e aqui tá saindo uma carne moída deliciosa comida de mãe tem coisa melhor que comida de mãe? e ó essa cozinha da mãe ela tem um monte de tempero ó tem uns remédios também ó caprichosa ela coloca os os nominhos do tempero tudo vermelhinho porque é a doida do vermelho ela gosta de tudo vermelho ó a mesinha vermelha ó o tapetinho vermelho ó o balcão vermelho cafeteira ó o liquidificador vermelho agora eu vou arrumar a mesa já pra gente poder almoçar agora eu vou pegar os pratos minha mãe topo é ó esse aqui não esse aqui é de bolo peraí gente eu volto porque eu sou meio desastrada almoçinho pronto olha como é bom almoçar em casa de mãe da minha mãe acho que toda mãe né tem salada de batata salada de alface com repolho e rúcula e cenoura salada de rúcula e alface franguinho refogado picles carne moída arroz feijão suco e olha só que arrozinho soltinho ó ó eu não sei fazer arroz assim soltinho de microondas minha mãe aprendi com a minha mãe né gente ó olha que feijão grossinho hum ó delícia vamos comer com a gente bom apetite pra vocês nós vamos almoçar amo vir aqui na minha mãe almoçar modesto pratinho olha que modestinha ó coloquei arroz feijão franguinho batatinha ovinho cozido e cebolinha do picles que é uma delícia ó tá aqui uma delícia essa cebolinha vou comer gente tá muito bom olha quem cuida da louça aqui papai tudo bem já faz tempo hein a vida toda treinado pela mamãe pela minha mãe ó a minha mãe cozinha e meu pai cuida da pia lava a loucinha lava a roupa ajuda a minha mãe em casa lava os banheiros lava a quintal né pai tá vendo o homem tem utilidade é só saber usar a cunhada chegou agora pra almoçar pra trabalhadeira essa mulher alguém nessa família tem que trabalhar né olha a roupinha dela o diferente é a mão a inveja é toda o irmão vai almoçar só salada eles tão na dieta o senhor mostrou a marreta cadê a marreta? marreta? cadê a nenê? olha essa cachorra gente olha a bebezinha olha que linda ela tá velhinha olha 64 anos mais nova que a avó eu vou não não tadinha gente tô bozinha né marreta oi gente tudo bem com vocês? voltei aqui pra casa da mãe lembra que eu falei pra vocês que ia ter churrasco? e esse churrasco tá acontecendo sabe por quê? porque as jaconisas lá da igreja que minha mãe é jaconisa elas tão fazendo a bolachinha a bolachinha da ceia olha que legal pãozinho né gente? pãozinho elas tão aqui fazendo eu vou mostrar que tem toda uma engenhosidade pra saber como elas são uma abre a outra corta e deixa eu mostrar pra vocês olha o negocinho de cortar ó foi o irmão Emerson que fez que é o líder dos diáconos e olha que legal isso aqui você vai lá e tum 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 corta e já sai um monte não é aquela coisa de cortar uma bolachinha de cada vez você já corta um monte de uma vez olha lá foi o irmão Emerson que fez olha lá genioso né gente? e olha as irmãs aqui estão arrumando aí vai assar e nós vamos ceiar esses pãezinhos que eles são sem fermento como os da bíblia olha só meninas dá tchau tem uma seguidora do canal também a irmã aqui é seguidora do canal a irmã querida aqui ó seguidora do canal ai fiquei tão feliz gente vocês não podem imaginar queria agradecer todas vocês também a irmã que nos segue lá no youtube obrigada viu gente olha a irmã tá cortando que legal gente olha que engenhoso sai quatro de uma vez que rápido tem que ser assim tudo prático tudo rápido né? olha meninas acabou o churrasco aqui ó olha lá olha os irmãos da igreja oi os diáconos da igreja olha o papo aqui que bem são todo mundo aqui o Marcelo aqui ele tá aprendendo já fazendo churrasquinho bolachinha pra ceia pãozinho e ó o bocadinho que não podia faltar afinal somos somos crente comilão crente come realmente e bebe bastante ó refrigerante olha tiver suco refrigerante vai tudo vai pronto oi meninas então esse foi o nosso vlog esse foi o nosso vídeo eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês gostem desse vídeo porque eu fui feito com muito amor e carinho pra vocês então é isso se inscreve no nosso canal curte compartilha esse vídeo é muito importante pra mim e vocês são sempre muito bem muito bem vindos meus amiguinhos essa é a vida boa semana pra vocês beijo tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto